E a cantora ainda vem cantando bem? Mas, brincadeiras à parte, é uma honra de nós chegarmos ao final do ano, com o São Daniel no início, que é uma vitória para nós, na escola bíblica, chegávamos ao final do ano, aprendendo a palavra de Deus. Eu, particularmente, o que nós ouvimos aqui hoje, com o Elias, a força dessa palavra, dessas palavras que foram ministradas aqui, dá para a gente muito tempo, dá muitos dias. Eu gostei da aula, vocês me sabem, gostaram? Porque a palavra, nós precisamos da palavra de Deus, da nossa edificação espiritual, o nosso conhecimento espiritual, nós estamos ouvindo no seu mar, e nós que gostamos de ouvir a palavra, nós temos que empatizar mais e mais, preparar mensagens também, que valorizem mais a palavra, despertar nas pessoas o desejo de aprender a amar ou ouvir a palavra de Deus. Senão, a ruína será certa, irmãos, irmãos, nós vamos meditar, na lição de número 13, que é o que vocês sabem da lição de número 13, segundo Marcos, de uma forma bem resumida, ele falou, não falei nada, eu falei que vocês sabem da lição de número 13, sobre a velhice de Davi, o texto-áudio está no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 5, que diz assim, ainda que a minha casa não seja tal para o meu Deus, contudo estabeleceu comigo um conserto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faça notar. A leitura da vida fica em graça está no segundo livro de Samuel também, versículos 23, capítulo 23, versículos 1 ao 7, e você vê que vocês lêem assim, vou ler aqui o primeiro também, vocês lêem os demais, como é costume, que diz assim, E estas são as últimas palavras, diz Davi, filho de Gessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus, Jacó, e o suave salvos de Israel. E será como a glúte da manhã, quando sai o sol, da manhã, assim, quando o seu despedidor, e pela chuva, a erva própria, ainda que a minha casa não seja tal para o meu Deus, contudo estabeleceu comigo um conserto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faça notar. Vamos ver todos juntos a verdade prática? Gostei dessa verdade prática? Um, dois, três, já? A verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para o Deus. Muito bem elaborada esta verdade prática. Meus irmãos, eu quero agradecer também aos nossos intercautas, né? Estamos acompanhando tudo esse treinamento. Foi transmitido? O passado, o nosso passado, o nosso marco, transmitindo ali uma parte, foi compartilhado. Estamos em luz, né, Marcos? 57, por exemplo. Depois, foi com 87. Mais? Não tem mais de 2 mil visualizações. É importante, mas, de qualquer forma, que a palavra está sendo lançada, a palavra é a semente que está sendo lançada na terra. Se a terra for cora, né? Mas a Bíblia, ela vai produzindo, certo? A lição de hoje é que os lavaram e o comentarista, ele faz algumas observações. Que interessante, que a velhice é uma fase da vida, que todos nós encararemos, se não formos chamados, antes, claro. E cabe a cada um de nós, irmãos, pensar, ponderar, como é que nós encararemos a velhice. O comentarista traz informação de cheio de experiência, que uma conotação negativa da velhice, isso, o William James, o William James, que a velhice era como se fosse uma segunda infância. Então, nós voltássemos para ser crianças, irmãos, porque facilmente vamos nos esquecer das coisas. E existem muitos filósofos que, tratando dessa temática da velhice, muitos deles colocam um sentido depreciativo da velhice. Não é, não é incomum, nós temos hoje em dia, e até um dia teve um homem aqui da igreja, ele falou, você percebeu, Gerardo, que os anciãos da igreja não são tratados com tanto respeito de jovens, os jovens passam, e até nem cumprimentam eles, nem dando quase um ciclo para eles, parecem que são teres de idade. Fazem assim, você não conhece a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos respeitar, em qualquer idade, como só as crianças, mas também como os anciãos da igreja, respeitar as suas canas brancas, como diz a Bíblia, que se refletem aos canas brancas. Às vezes eu observo, já que estamos na escola bíblica, que no nosso culto, né, eu sempre tive que cuidar de fazer nisso. Se eu estou num lugar de destaque, no meu filho, por exemplo, e chego um irmão mais velho do que eu, você está no respeito, cederam o lugar a ele. Não, mas é aquele irmão preso inteiro, e você é pastor, você é um evangelista. Nada a ver, somos todos cooperadores de Deus, e uma forma de respeito aos mais velhos é emocionado. Pelo menos nós aprendemos assim, é você ceder o lugar para ele. Quando eles estavam andando de bicicleta, derretendo o brinquedo de páscoa, eles já estavam evangelizando, esses irmãos aqui, alguns aqui do Caralhães, já estavam evangelizando de bicicleta, andando 30, 40 quilômetros por dia, aqui no Verde, Sejés, Caralhães, Entendeu? Então, nós temos que respeitar, cada um de nós aprendemos essa lição. E cada um de nós que enfrentaremos a velhice, se não formos chamados de bicicleta, porque a Bíblia traz ambos os exemplos. A Bíblia traz exemplos de pessoas que chegaram na setenta... Sem ânimo, né, por Barcilai. Na primeira ocasião, ele havia alimentado o rei, Davi, e aí quando ele tinha mais uma decadensidade, a Bíblia diz que o rei o chamou para que fosse morar em Jerusalém, e disse para ele, mas, sei lá, você me serviu, quando eu precisei, então eu quero alimentar você, vou tentar crescer mesmo, vamos lá, não, eu vou ficar aqui mesmo, 80 anos de idade, não tenho gosto mais para nada, nem para ouvir música, nem para comer iguarias, não quero aqui mesmo, 80 anos de idade. Por outro lado, há exemplos como Moisés, que a Bíblia diz que tinha 120 anos, ele morreu, e a visão dele era perfeita. A robustez de Moisés ainda era a mesma, animado, entusiasmado, firme, um anciano de sete, 20 anos. Caleb, 84 anos, lhe chega para Josué, o seu companheiro, de longa e arda passagem pelo deserto, e falou para Josué, Josué é o seguinte, há 40 anos passados, Moisés lhe fez uma comércia, que me caberia, que na terra está o lugar. Embora seja uma região montagrada, é difícil acesso. Eu tenho 84 anos, mas eu tenho a mesma força. Eu vou subir lá, olha quantos caralhos, eu vou subir lá, com a família, vou tomar posse da terra, e vou expulsar, e vou tomar aquilo que me pertence, por promessa de Deus. Quando nós falamos de promessas, bênçãos de Deus, hoje há uma remotação, que está tranquila a terra, se eu chegar lá, cercar, preparar o terreno, conquistar, mas nós esquecemos, que a vida nos mostra, nos dizemos que, demanda um esforço, demanda uma dimensão, e chegar lá, se for preciso, vencermos gigantes, como fez Caleb. É certo? Então, ambos os recebidos, algumas semanas atrás, dia 30 de outubro, 30 de novembro, eu estava em Sorocaba, eu fui ministrar lá, com a minha nobreação, da banda de música da igreja, lá na Vila Barão, a igreja não está animada, sabe? O pastor que era, esse é um almoço animado, os irmãos animados, e foi uma festa bonita. Quando o rapaz, quando eu busquei na casa da minha prima, nós estávamos no centro de carro, no trânsito, o ensino soltou. Paramos um sinal, aí passou um monte, disse, tem uma apiazada, tem uma bagunça. E gritando que tinha, eu sou campeão, disse, embaixo desse telegrama, já trazia um moleque lá, falou, vovô, eu olhei pra ele assim, campeão, vovô, os campeões, campeões, eu olhei pra ele assim, que vovô, o garoto foi roubado, campeonato. Então, irmão, há pessoas que não gostam, se chamar de tiozinho, de vovô, mas, não é muito agradável, não é coisa do que, é a consequência natural, consequência natural, de nossa vida, enfrentarmos a velhice. E a lição de hoje, trata especificamente, da velhice de Davi. A velhice de Davi, que é amiga, que é o contexto, ele tinha mais ou menos, 70 anos de idade, não era tão velho assim, não era tão velho, 70 anos, mas ele já estava, fraquinho, já estava, né, debilitado, porque Davi foi um guerreiro, foi um trabalhador, foi esforçado, desde a sua infância, já trabalhava, né, mas ele tinha mais ou menos, 70 anos, e teve alguns problemas, a velhice. Eu li uma frase sobre Davi, depois eu levo outra, depois eu leio, e diz o seguinte, a vida de Davi, acha-se cheia de altos e baixos, incidentes românticos, e contrastes sublimentes, é realmente uma história humana, que manifesta, tanto a fraqueza, como a força, de uma alma, de extraordinária capacidade. Então Davi, ele tem ambos, os contrastes, na sua vida, é por isso que nos traz, nos traz muitos exemplos, para nós. A leitura bíblica, nós lemos, eu quero fazer aqui, uma abordagem, rápida, resumida, e o Marquinhos está aqui, se você, falou aqui, fazer resumida. É, alguns aspectos aqui, destas últimas palavras, de Davi, para nós observarmos, a nossa vida. E eu comecei a expulsar aqui, fiz alguns fatos ruins, de uma própria missão, se quiser anotar, né, você que já é a terceira aula, não tinha fome, já, mas, sete coisas melhores, sete coisas melhores, que devemos observar na vida, as últimas palavras de Davi, está certo? Nós lemos aqui, no início, da leitura bíblica, que graça, essas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Zé, e diz o homem, que foi levantado, em altura, Deus, já morreu. Primeira lição, que eu vejo aqui, primeira coisa melhor, para nós observarmos, com a vida de Davi, nessas últimas palavras, diz Davi, a melhor exaltação, que podemos ter, é a que vem de Deus, vocês podem entender o mesmo, a melhor exaltação, que podemos ter, é a que vem de Deus, vamos dizer, juntos, um, dois, três, já, a melhor exaltação, que podemos ter, é a que vem, de Deus, o escritor, aqui está dizendo assim, diz Davi, que foi levantado, em altura, ao, aquele, que foi exaltado, ou, gido, de Deus, de Jacó, irmãos, é o seguinte, essa missão, postulais, é uma coisa mais interessante, porquê, existe uma diferença, muito grande, em eu, me exaltar, do que eu fui aguardado, nessa manhã, e eu ser exaltado, por Deus, existe uma diferença, eu me lembro, de uma, de um estudo, que o pastor Natanael, fez aqui, alguns anos atrás, alguns anos atrás, e eu trouxe uma diferença, se você quiser, com a vantagem, pelo menos, entre Gênesis 11, e Gênesis 12, Gênesis 11, e Gênesis 12, após o dilúvio, aquela população, de Gênesis 11, eles falaram o seguinte, a Bíblia diz, a terra de uma língua só, uma só maneira, de falar, partindo eles do oriente, acharam-se, uma polícia plana, de se tear, e habitaram ali, e disseram, uns aos outros, aqueles habitantes, vinde, façam os tijolos, e queimêmos, bem, os tijolos, eles serviram, de pedra, e o metodo, e de carro, a universidade 4, que é a principal, então disseram, vinde, edifiquemos, para nós, uma cidade, e uma torre, cujo, um cubitoque no céu, e façamos o nome, para que não sejamos espalhados, sob a paz da terra, aquilo estava dizendo o seguinte, André, vamos nós, nos exaltar, fazer uma dor, porcabecer, chegar ao céu, nos pegar a venda, dos infortúnios do futuro, vamos tornar famoso, famoso o nosso nome, vamos nos exaltar, qual foi o final da sanção? confusão, porque eles queriam exaltar, o seu caro do nome, eles quiseram exaltar, o seu caro do nome, mas em Gênesis 12, foi diferente, quando Deus chamou o tão, Deus chamou a venda, e falou assim, saia da tua terra, e saia da tua parentela, para um lugar, e para uma tarde, que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e olha aqui a diferença, e te engrandecerei o nome, e serás uma bênção, agora Deus estava dizendo, quem vai agradecer o teu nome, é o seu, não é você, sou eu que vai agradecer, você vai ser em uma bênção, você vai ser abençoado, e quem te abençoar, vai ser abençoado, quem te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado, porque eu estou exaltando o teu nome, e assim foi com Davi, se nós abrimos a Bíblia, segundo a Samuel capítulo 7, o professor Tiago, que citou o texto, que eu vou testar, quando Natan veio falar para Davi, sobre a questão de Davi, que ele construiu na casa, a aplicação da arte e tal, Natan aconselhou, faça isso mesmo, mas depois quando Deus fala para Natan, não é isso que eu quero, a Bíblia fala, que você não sabe o seu, quando você não sabe o 7 e 8, aqui especificamente, foi bem, agora, pois assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que você recebi sobre o meu povo, sobre Israel, Deus estava dizendo, para Davi, quem te exaltou, fui eu, quem te escolheu, fui eu, estamos aqui com Davi, nesse texto que trata, que a melhor exaltação, não é você quem faz, ah não, o que importa, hoje em dia né, ouve-se muito falar, ouve-se muito falar, e as competências são a bênção, na vida de quem não confunda com a palavra, eu vou te engramecer, se for lhe dando maravilha, eu vou te engramecer, o seu nome será assumbrado, de norte a sul, do leste a oeste, o seu nome, eu não sei, irmãos, há um problema aí, às vezes, a profecia pode ter de Deus, mas o problema é na comunicação da profecia, então quem é profeta, quem tem os outros vitórios, tem que aprender também, tem que aprender também a palavra, por quê? para ele não comunicar errado a palavra, se você quando fazer um estudo, um profundo da etnologia, da palavra profeta, desde o antigo testamento, é completamente, o avesso, do que se diz profeta hoje, os profetas estudavam, eles praticavam, eles estudavam literatura, geografia, história, palavra, os escritos, de escola, e o profeta também observava, o professor Tiago, então, eles não só falavam a questão da inspiração momentânea, mas eles profetizavam também, o conhecimento que eles tinham na época, agora, o seguinte, como disse o pastor aqui, Fontoura, Santo Fontoura, não tem o que atrás, que necessidade, que há de eu ter o meu nome, e seu lado, de norte a sul, de leste a oeste, outras, e ele dizia assim, a mensagem dele aqui, na manhã, para essa, um missionário, quem, o nome que tem que ser sofrado, é o nome de Cristo, e de por todo o mundo, pregar o evangelho, a toda criatura, quem crer, ele foi batizado, será sal, quem não foi, será sal, em meu nome, e a Bíblia diz, que eles, os escritos saíram dali, já apóstolos, anunciando, o nome de Jesus, quando, os milagres, aconteceram, o nome de Aos Apóstolos, e Pedro, se levanta, e depois, o Aos 3, vocês estão abismados, porque, esse baralhento, que levantou-se, não somos nós, é o poder, que é o nome de Jesus, então, o nome, tem que ser sofrado, de norte a sul, de leste, e o cristianismo, é uma grande, é a maior religião, que existe, e tem persistido, há milhares, de anos, por quê? Porque é o nome de Jesus, que está sendo sofrado, falado, e se fossem outros, como disse que a Maria, na gente também, quando tentaram obstruir, a vegetação de João e Pedro, tem que cuidar, que são os elementos, por quê? Porque aí, tem outros movimentos, o nome de Jesus, na época, era comum, os historiadores, dizem que havia mais de 200, Jesus na época, o nome de Jesus, aí, a Maria fala o seguinte, olha, os demais, tem que cuidar, que são os movimentos, porque é o seguinte, se isso for mais um movimento, vai ficar com a garraba, mas se eu, se for de fato, o nome de Deus, ninguém vai segurar, e segurou, gente, não, não segurou, por quê? É o nome de Cristo, quando nós queremos exaltar, o nosso tratamento, o nome, está tudo errado, o senhor pode fazer a missão, o povo chegava até lá, quem me dera, fosse rei, ó, está apurado a coisa, não tem nem para te ouvir, agora eu vou te ouvir, a missão falava, agora ele era grandão, alto, bonito, famoso, o povo vai pela palestra, não é? e o povo chegava, é, o que ele fazia, que ele deu, interessante, ele gostava que beijasse a mão dele, não é, não é, eu estendia a mão, as pessoas pegavam, beijavam a mão, certamente se gostava, e ele, me ensalou, soltaram a mesma mão, tem que ser rei, tem que ser negócio, vou ser rei, eu não vou ser rei, eu vou usar o carma do nome, e Davi, nessa ocasião, ainda tinha saúde, na revolta, ele tinha saúde, teve que fugir, teve que fugir, aí depois aconteceu com Adonias também, na verdade, Adonias, nessa ocasião de Adonias, Davi já esclava nesse contexto, mais velho, tanto que ele chama uma jovem lá, para ver se aquecia o rei, né, que era frio, estava frio, você cantar na cidade, e a Bíblia diz que Adonias, falou, não, eu vou rir lá, bora, e Adonias era irmão, onde você está lá, o meu irmão, e a Bíblia esquece, ele era formoso, e há um detalhe aqui, irmãos, é que, a ser observado, tem feito, no futuro, com graça, seminário de famílias também, que a Bíblia fala, claramente, que Davi nunca tinha contrariado, com Adonias, Adonias era mimada, mas, a Bíblia diz que Davi, nunca tinha contrariado, com Adonias, sabe aquele que ela sabe, mimadão, virando, oi, do teatro, se cresceu, ele não vai com o pai, assim, que morria, tem nada, vai, e certamente, a mãe de Adonias, a Bíblia diz, a Bíblia fala, que ia dizer, agir, isso mesmo, agir, isso mesmo, porque Adonias era igual, que é Bissalão, mais igual, que é Bissalão, só que ele não conseguiu, não, eu vou reinar, ele tinha carro, né, tinha homens à sua disposição, e eu me lembro de uma mensagem, que o pastor, eu acho que foi a primeira mensagem, que eu pegou aqui, uma das primeiras, por exemplo, uma reunião do Borel, vocês se lembram, 12 de abril de 2016, eu marquei aqui, eu vou marcar, 12 de abril de 2016, que Adonias tinha possibilidades, mas não tinha promessa, tem licença, ele tinha possibilidade, não tinha promessa, ele tinha carros, mas não tinha promessa, ele tinha um sacerdote, para ajudar, não tinha um comandante, exerce o hábito, mas ele não tinha promessa, ele tinha alguns passados, soldados, que corria no dia dele, eu leio, eu leio, eu leio, mas não basta, se a pessoa não for exaltada por Deus, não for escolhida por Deus, não adianta nada, e o comandante da lição, diz o seguinte, Oswaldo, Adonias é o protótipo daqueles, é representante, é o protótipo, daqueles que querem ser líderes, sem ter uma chamada, querem exaltar a si mesmo, não adianta, Davi ensina a palavra aqui, através do último canto, como o escritor diz, a melhor exaltação, que é a que vem de Deus, aí vai dar tudo certo, vai dar confusão, mudando com Abel, vai haver problemas, com certeza, mas Deus estará junto, segunda lição, a segunda coisa melhor, que eu encontro aqui, na leitura bíblica em classe, a melhor maneira de vivermos, é uma vida de adoração a Deus, independentemente das circunstâncias, a melhor maneira de vivermos, é uma vida de adoração a Deus, independentemente das circunstâncias, diz Davi, que foi exaltado por Deus, corrigido por Deus, aquele, que diz a leitura bíblica, o suave, em salmos de Israel, há uma tradução, que diz, mavioso, suave em salmos, irmãos, Davi, ele não tem como falar, ele não tem como falar, louvor, adoração, sem parte da vida, dos 150 salmos, são em abril de 73, e ele não só cantava, e não tinha salmos, na mudança, não, quando estava no canto, quando estava no trono, quando estava na caverna, quando estava fugindo, quando era rei, e aqui, associações das palavras, do escritório, ele fala, o suave em salmos, está nos dando uma lição, que é a melhor maneira, nós preferimos, adorando a Deus, independentemente das circunstâncias, eu gosto de citar o texto, do salmo 34, um salmo lindo, que diz assim, eu te louvarei ao Senhor, de todo o meu coração, eu te louvarei a Senhor, em qualquer lugar, em qualquer ocasião, independentemente de onde estiver, em todo momento, haverá a palavra do meu vermelho, salmo 34, esse salmo, Davi fez, sabe quando? quando estava, quando conseguiu escapar do rei Ax, quando conseguiu escapar do rei Ax, em 1 Samuel 21, na Bíblia, em 1 Samuel, em 1 Samuel, que Davi estava fugindo de Saúl, já estava fugindo de Saúl, e chega até em Gat, que é a cidade dos filisteus, e o rei era Ax, e alguém conheceu Davi lá, esse Davi não é aquele, aquele soldado lá de Saúl, que as mulheres cantam, que Saúl matou seus milhares, e Davi matou seus 10 milhares, esse é o pai da Índia, agora ele, uma cidade, 12 inimigos, uma cidade estranha, a Bíblia diz que, reconheceu Davi, que ele, quando falaram isso, e ela estima o rei, Davi, teve que dar mais doido lá, as peças dessas, a Bíblia diz que Davi, sabe o que é isso? Começou a pegar, as zumbiras da porta, igual um doidão, que ele mesmo, parece que se fosse, se fosse uma barba, da boca assim, a barba, Davi teve que dar mais doido, com essa barba, quando ele deu mais doido, o rei, o que você é doido, isso que está acontecendo aqui, já não tem doido aqui, o rei, não tem doido aqui, vai dizer, mas, tem esse rapaz aqui, e Davi, tchau, conseguiu escapar, aí ele comprou, o salto do rei, em qualquer circunstância, Davi, adorava, aqui na página 98, eu rio, eu estou falando para mim, irmãos, está no lugar, está no lugar, chegando ao outro lado, excelente presente de Natal, excelente, entregando-se a qualquer lugar, no Brasil, certo, eu fiquei feliz, porque uma colega, nossa do Carval, ela falou assim, eu estou lendo teu livro, estou usando teu livro, para dar aula aqui, na catequeta, eu fiquei feliz, porque está sendo útil, não é verdade, está citando, tem Bíblia aqui, tem, e quando eu falo da adoração, eu tenho um capítulo, falando da adoração aqui, e eu estranhei, o texto do outro, o Senhor Davi, eu coloquei aqui um livro, que fala assim, tendo em vista a complexidade, dos elementos, que constituem o caráter da Davi, a paixão, a perdura, a generosidade, a altiveza, as suas qualidades, assustadas, como uma poeta, estatista, sacerdote, profeta, rei, considerando ainda, desse homem extraordinário, um amigo romântico, o guia, cavaleiço, o pai dedicado, não se encontra, em todo o antigo testamento, outra pessoa, com a qual, ele se possa encontrar, Davi, sem dúvida, foi, um dos maiores, adoradores da vida, e nós aprendemos aqui, nas últimas palavras dele, no último texto, independente da circunstância, terceira coisa, é melhor, aqui na orientação, que tem graça, quando ele diz assim, no versículo, dois, a primeira parte, o que ele diz aí, você viu aí, me ajuda aí, o Espírito, que o Senhor falou por mim, só até ele, o Espírito, o Senhor falou por mim, o que eu posso dizer, de coisa melhor, aqui nesse texto, nessa parte, algumas promessões, o Espírito, o Senhor fala por mim, a terceira coisa melhor, que eu encontro, que me extrai dessa frase, é essa, a melhor, que podemos ter, é o Espírito Santo, o Espírito Santo, que vai ser a minha melhor, que a minha vida, aí ele fala, o Espírito, o Senhor fala por mim, porque se eu falar, o que eu penso em mim, eu vou falar, só uma coisa boa, não é verdade, vai impressionar vocês, porque tem gente, que fala tanto vergonha, de si mesmo, dá até vergonha, de gente tão fraca, sou miserável, andaluz, benção é, mas não, a melhor percebência, sou eu, e vocês devem ser as pessoas, também, embora nós tenham, não é, por que, porque você, eu vou ser julgado, as pessoas podem ver coisas, ele falou, isso que fez, naquele momento, ou, não, fez isso que nada, não vai fazer, as pessoas, vão julgar, e eu, sem muitas circunstâncias, mas, Deus, não, Deus, olha o texto, não, essa coisa, é, E aqui na realista Nós estamos observando o início Aquele texto que fala Em igreja 7 Que melhor é o fim das contas No começo E joga Até ter sido Pequenininho, né Mas o final poderá ser Grande e soberaneia Então, gente, quando nós falamos Viver É bom nós Nós vamos terminar Melhor do começo Certo? Agora, nossa melhor testemunha Não se viu um campeão das pessoas A gente não vai fazer nada A gente não vai dizer nada Não vai achar, não vai lá, não vai ter calento Se você quiser uma coisa, não vai fazer Não é assim Não é assim Mas só Deus que nos conhece Os nossos fracassos, os nossos anselhos Os nossos altos e baixos Os nossos questionamentos, as nossas aspirações As nossas decepções Então, vamos deixar Que o Espírito Seja falado Porque quando o Espírito Seja falado Não vai falar no ouvido As pessoas também Não vai falar no coração As pessoas Entendeu? E aí não tem Contra a dita Não tem Contra a dita Tem para ninguém Tem para ninguém Que tem uma graça especial De Deus Que é o Egito Por Deus E cabe a mim Ficar censurando Criticando É Deus que nos foge Aqui nós estamos A vir o Egito Por Deus E Deus nos foge As pessoas perfeitas também Deus molda as pessoas Não é verdade? Porque esse empenho também Dá para o caminho Tem um do Aralto Que eu gosto muito Que diz assim Ele vai fazer de mim um vencedor Não importa quem eu fui Ou quem eu sou O seu sangue é poderoso Seu amor é milagroso Ele sei que posso tudo por mim Ele vai fazer assim Ele vai fazer em mim O que eu vou me tornar Entenderam? Não importa quem eu fui Ou quem eu sou Mas Deus está olhando o caminho Para o meu sangue Eu sei que vai ser Entenderam? Então a tua melhor Que seja O Espírito Santo de Deus E que nós conseguimos Uma maneira de encaminhar Na nossa vida Que chegue lá na velhice Se Deus nos der saúde Que Ele vai ser Nossa tristeza Isso é coisa linda Ele diz que o Espírito Santo Fala para mim A quarta coisa melhor Encontro aqui na leitura Bíblica e classe O que ele diz Depois, Marcos? Porque depois do texto Ele diz Vejo o Senhor para mim A sua palavra está na minha boca Estrela na minha boca A quarta coisa melhor A quarta coisa melhor O último A melhor mensagem Que podemos termos dados É a palavra do Senhor Está certo? A melhor mensagem Que nós podemos ter Dali está dizendo Por que? Agora você fala Estrela no Estado A sua nemice Você quer dar Fraco? Frito? É verdade? Querendo A sua pessoa Querendo tomar o poder dele Mas eu vou dizer A palavra do Senhor Estrela no meu O que tem estado Na nossa boca No decorrer dos anos Nosso filho é caminhado Alguns como eu Esse é o primeiro Caminhado Alguns que vêm mais velho Caminhado O caminho de toda a terra Que diz a vida Que o nosso fim Vai ser acessível Estamos na parte Na rua pequena Mas A palavra de Deus Está na nossa boca Davi Mas o nosso salto É que ele fala assim Eu não pareço Eu não vou dizer Eu não vou dizer Eu não vou dizer O que não é É perante o teu Santo tempo Eu não vou dizer O teu nome Porque agradeceste Acima de todas as coisas O teu nome E a tua palavra O segredo Da vida Davi Não é que Atentava Se a qualquer circunstância E temia Deus É aquilo que Observava A palavra de Deus A palavra Você está Na sua boca E Fazendo uma A palavra Quando o profeta Zé Procurra Ele fala Nascimento Cada dia que passa O povo mais Está Distanciando Da palavra De Deus Pudera Se essa daqui Hoje Com a linha cheia Eu estou falando Com o senhor Tiago Eu posso E a geração futura Se não observar A palavra A mim As igrejas E é triste Para falar disso Pode ser Que a pessoa Que você esteja Acompanhando agora Não é? Eles são Os 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 Capaz Está Se 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 Invertendo No Tem Porque as pessoas Vão Ser Mas Ali Está Trancada Sua Palavra Esteve A Quinta Coisa Melhor Para Aqui Nas Outras Razão Davi O Melhor Conselho Para Uma Vida De Sucesso Quem Tem Para Nós É Deus Quem Tem Para Nós É Deus Versículos 3 4 Disse O Deus Israel A Rocha Israel A Mígdia Falou Haverá Um Justo Que Sobre os Homens Que Demor Deus E Será Como Luz Da Manhã Quando Sai O Som Da Manhã Segundo Vez Quando Pelo Seu Respirador E Pela Chuva Ela Volta na Terra Sabe o que Davi estava dizendo aí Se Nós andávamos Deus Que Teremos sucesso Davi estava dizendo que uma vida praticando a Justiça Haverá Justiça Uma Vida Temor a Deus Uma Vida Que Traz Luz No Ambiente Levou Mar Como Sol Como Esplendor Uma Vida Que Gere Vida Como A Chuva Que Mole A Terra Que Faz Voltar A Terra Davi estava dizendo Que Nós Devemos Ser Uma Vida De Ser Sucesso Nas últimas palavras Davi Mas Não Temos tempo Mas Em Primeiro Rei Depois Porto Vá Estávamos Justiça Diz Que Ser Palavra De Deus Anjo Do Teu Pai Na Lei Moisés Sexta Coisa Coisa Melhor Eu quero que vocês lêem comigo Eu lêem comigo da escola Concebe O textual de hoje Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus Contudo estabeleceu comigo um concerto eterno Que em tudo será ordenado e guardado Pois toda minha salvação e todo meu prazer estão nele Apesar de que ainda não faz brotar Aqui está a sexta coisa melhor As duas falas da vida O melhor relacionamento com Deus é aquele vivido intensamente E isto é uma responsabilidade inteiramente pessoal O melhor relacionamento com Deus é aquele vivido intensamente E isto é uma responsabilidade inteiramente pessoal Eu não posso me reação com Deus com o Daniel nem com o Jafra Vocês podem mentir nem com o Lóquio nem com o Lóquio nem com o Lóquio Nem você e nem meu pai nem minha mãe diz ali ainda de minha casa o que está dizendo não seja tal como Deus forte isso aqui porque um matou outro outro formou a barco da vida mas ele diz ainda que a minha casa não seja tal fala com Deus pensaram essa coisa é melhor da sua essa 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 com tudo estabeleceu comigo um ser eterno que em tudo será ordenado guardado isso na eu errei e paguei mas eu tenho uma linha essa eu vou terminar é lindo isso né me levantei caí me levantei pisei na rola usando a expressão aqui né só que ainda é eu vou guardar o pacto de Deus vou ver aqui já vou guardar o melhor relacionamento com Deus é aquele indivíduo intensamente por que intensamente porque ele fala aqui gente olha o texto pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele isso é intensidade e é coisa de mim de Deus eu não dependo de nenhum de vocês pra me rastrear com Deus um dia uma pessoa me falou no lugar e falou assim sabe por que me jogou na cara aqui vocês com as cores está acontecendo um problema pra falar da igreja porque você não tem pregado sobre esse assunto vocês não tem ensinado esse assunto mas nós estamos aqui no domingo não estamos aqui ensinando falando sistemasse a vida que era assunto e não tem que fugir não mas agora tem nada ruim no sentido assim não agradava os ouvintes não é verdade agora é o seguinte eu tenho que nesse texto que eu tome mas o que que Oséias fala lá gente fala lá para mim Oséias 4 e 6 o meu povo é destruído porque ele falta ao conhecimento mas falta conhecimento por quê porque não tem aluguel e buscar a direção de Deus traz uma palavra do céu e acontece Deus quer falar uma coisa eu não sei Deus muda não sabe isso não é isso que eu vou falar aqui o Marcos fez a vida no domingo passado falou a mesma coisa aqui ele sabe querendo falar mas Deus não sabe qual é isso que eu quero falar isso vai ter eficácia na igreja eu vou pegar a palavra não são meus argumentos nem minha ideologia nem o que eu penso que eu acho que eu faço a minha doutrina ou o que eu penso não não vai ter eficácia nenhuma e muitas vezes não pensaram na eficácia a palavra mas isso porque não é a palavra agora aqui Oséias falou eu vou descobrir porque ele falta o conhecimento porque eu rejeitava o conhecimento agora rejeitou eu também vou rejeitar vocês é forte palavra e outra coisa eu vou esquecer de vocês e dos seus filhos também a igreja que não prioriza a palavra da gente não investe na palavra a formação dos outros elas estão atendendo a futura a futura a futura a futura a futura a futura não tem mais a futura ser destruída porque faltou toda a futura e dessa futura a futura está faltando tem tem sim e aí a gente pode até se como disse o pastor Oswaldo que a gente tem isso que eu falo só trazer uma mensagem buscar para se preparar porque tem lugar também que é só ler a missão eu já vejo a missão do barco do teatro sempre uma coisa nova para nos trazer gente a última coisa que eu falo aqui na revisão eu não ia falar mas o Marco já falou o Zó até falou e parece que olha olha outra vez também o que está você vê ele fala umas coisas aqui o que tem até o versículo 6 e 7 com os versículos anteriormente não está fora do contexto ele vai falar aqui coisa linda a palavra de chame acabou o Deus vai se fazer brotar eu vou ter um relacionamento com Deus aí eu tenho minha casa não queira versículo 6 e 7 porém os filhos imperial serão todos como espíritos que se lançam fora porque se eles não podem brincar com a mão mas qualquer peus tocar se armar de pé ele gasta e a lança e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar não parece que podem descer mas eu tenho pensado será que Davi quer dizer isso aqui e eu quero fazer uma aplicação assim contemporânea dar um problema na rede e eu penso no problema que o Marcos e eu falo as pessoas são idiotas elas falam o que é louco fora do juízo e Davi estava trazendo o melhor o melhor tempo para aplicar a justiça contra toda impiedade já está determinado por Deus no tempo de Deus o melhor tempo porque se você tem uma coisa errada está aí a gente a gente não passou isso mas está tudo no controle de Deus com dois metradições que Jesus não mataram será que fugir de lá que fugir deus é o melhor tempo para que seja aplicado a justiça contra toda impiedade já está determinado pro Deus Davi está falando para nós ensinando para nós aqui os filhos liberiais o filho liberiais na conotação bíblica só aí ó no pagão blasfêntos curadores está certo são espinhos serão espinhos que se lançam fora para queimar no fogo está guardado que as para eles e a fogo serão totalmente queimados no fogo as pessoas não têm criatividade para enganá-lo inédito eles entrando assim é um contrato que é sublime não é isso como algo que é poderoso e eu penso é o seguinte igual o maior que falou aqui e os não nos preocupemos que está mais próprio para essas pessoas abram o Romanos para mim por favor Romanos é 21 Romanos 1 só para se para por aí 1 e 20 diz assim hoje hoje os africanos invisíveis de Deus de exemplação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua dignidade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas de modo que eles esse pessoal são indescutados quem vê que Deus está agindo que Deus é o criador de tudo pois tanto conhece a Deus não glorificado como Deus nem é dela graças antes seus raciocínios se tornaram fúteis só bobagem na cabeça na linguagem que eu não tenho na minha boca um dia eu não se eu estou tanto eu não falava eu não falava eu não falava eu não falava assim a tua cabeça é só um pouquinho de farinha é só um pouquinho assim eu libo e eu rei e eu libo e eu falava e seus corações insensatos se eu desconecer agora versículos 28 e como eles não se importavam para ter conhecimento de Deus ele os entregou a um sentimento pervertido o pronto Deus tem entregado as pessoas para ter pervertido para fazer coisas inconvenientes a vida é tremenda não é a primeira palavra é só coisas inconvenientes porque são fúteis mente ou descrescida coração ou negra estão cheios do que? toleridade destruição malícia amarelo contendo engano malignidade são procuradores detratores aborrecedores de Deus injuriatores inventores de malas não são isso inventores de malas desobediência a pais e mães relacionados com privados nesses que vieram descontrados sem atenção natural que reconciliavam esses misericórdia embora tenham conhecimento de Deus da justiça de Deus que são dignos de morte dos que das coisas praticam não somente as vazas mas também aprovam as que os que as cuidados né aprovar o que estou tirando errado o melhor tempo que para cada justiça é eterno amor de Deus e vai ser como espino como que eu uso a expressão do espino estalando ao ser lançado e dali fala aqui certo vamos ensinar lendo 1 Corínticas 29 e 26 vamos 1 Corínticas 29 depois que aí fala das outras palavras para mim também 1 Corínticas 29 vamos ver conversa só para conversa com vocês a chapa a chapa assim Davi filho de Gessé reinos sobre o povo Israel foi o tempo que reinos sobre Israel quantos anos? 40 anos onde viram em Jerusalém 33 verso 28 morreu com uma boa velhice cheio de dias riquezas e honra ela deve ter coro não tem sabe como é que é mas o final foi o melhor do que é o final foi o melhor do bem a Bíblia diz morreu com uma boa vez que se enchia de dias riquezas e honra Salomão seu filho reinou em seu lugar irmãos que nós possamos observar essas coisas melhores aqui na leitura bíblia que é graça que está aqui no 13 primeira coisa melhor a melhor exaltação que podemos ter aqui de Deus segunda coisa melhor a melhor que tem que viver com uma vida de adoração de Deus independentemente das circunstâncias terceira coisa melhor a melhor desse princípio sobre nós que podemos ter a nossa quarta coisa melhor a melhor mensagem que podemos ter usado é a palavra de Deus quinta coisa melhor o melhor conselho para uma vida desse sucesso que ele tem para nós é Deus sexta coisa melhor o melhor relacionamento com Deus é aquele que ele vive intensamente e isso é uma responsabilidade inteiramente que é um pessoal e último lugar o melhor tempo para publicar a justiça contra toda impiedade já está determinada por Deus fiquem entrando em vírus não se estresse e vamos viver bem e chegarmos perdido com Deus a moralice e encerrando encerrando quando vem cheio de dias cheio de riquezas mas essa riqueza aqui não é só riqueza financeira porque no contexto de primeira coluna a gente vai a vida tinha dado tudo por tempo que chique bom que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus obrigado pela atenção obrigado eu tenho uma expressão que eu digo que sozinho nós não fazemos nada e eu louco a Deus por vocês que estão sempre conosco a avisa aos professores quando a gente tirava a proposta essa semana perdeu os professores lá não foi bom mas foi interessante chegaram e perguntaram mais no público todos os adultos o professor Marcos o professor Ajudador o professor Tiago o professor José o professor José não vou dizer que hoje estava com compromisso estava viajando mas o professor estamos sempre conosco o professor José o professor José o professor José o professor José o professor Júlio o aluno o povo o Daniel porque ela eu sou a apresentação também o Daniel faz acho que um mês estava em Ponta Grossa ele estava escalado chegou em Ponta Grossa para a carga a gente conseguiu a carga mas o dia foi buscar a Ponta Grossa para mim às vezes vocês vão ver esses bastidores dos professores professores para preparar a aula foi uma semana inteira pesquisando lendo preparando para trazer para vocês um alimento muito bom então os irmãos da classe dos jovens todos eu tenho que sentar com a gente também Deus abençoe eu faço as bênçãos muito bem o Márcio Deus abençoe a Vitória a Anilha que hoje vai ser mesmo sempre com a gente os irmãos e o irmão Roberto e o Ricardo avisando os irmãos e o Ricardo foi de mal com as crianças a partir do ano que vem o irmão Ricardo vai pegar os professores dos jovens e a irmã Carinha que está aqui o Ricardo a partir de janeiro está com os jovens também e a irmã Carinha que vai estar se inscrevendo e também tem que nos ajudar bastante vai estar ali por causa das crianças a Damares da Ana sempre nas contas os pitipos ali com todo carinho todos sem exceção Deus abençoe tem uma equipe que a gente chama olha o que a gente chama de EBD Fora da Caixa todos os trabalhos que acontecem é EBD Fora da Caixa da Liliana das crianças também esqueci de dizer da Coríntia o Camila Deus abençoe da classe a Milena também Deus abençoe a EBD Fora da Caixa ela tem uma equipe que é eu o Eric Flank o Adolfo a Adriana a BD Fora da Caixa a BD Fora da Caixa a BD Fora da Caixa A CIDADE NO BRASIL